A gente teve umas três bolas na trave, teve a minha, do Hever, acho que foi o Casares, a outra. Um jogo que nós criamos, tivemos bastante posse de bola, eles conseguiram achar aquele gol. O objetivo maior nosso foi a vitória, cara. Acho que era importante a gente vencer esse jogo para levar essa vantagem para lá, né? Agora é procurar melhorar cada vez mais, procurar ser mais letal na hora de concluir os jogados. Mas passamos por um adversário que veio aqui com uma proposta de bem defensivo. Nosso time conseguiu atacar eles bastante, conseguiram criar as oportunidades. Esperamos que no jogo da volta a gente consiga concluir melhor em gols e conseguir essa classificação. Vem cá, só passando os números, você falou três bolas na trave, né? Contra uma deles, foram 22 finalizações do Atlético, seis do Leipo Ida. Fica a sensação então realmente de que poderia ter sido um pouco mais ampla essa vantagem, porque foi muito bem o Atlético no setor de criação, né? Não, a gente foi bem no setor de criação. As finalizações, como eu falei para você, essas três bolas na trave, se entra. O goleiro deles também teve a felicidade naquela bola do Hever, né? Teve o pênalti do Casares também. E se entra também o resultado, obviamente, seria mais elástico, né? Mas nós valorizamos bastante essa vitória, cara. Eu acho que é uma vitória que nos dá essa vantagem para o jogo da volta. Procurar fazer um jogo bem consistente, com muita atenção, seguro, para a gente buscar a nossa classificação. Eu acho que isso é o mais importante. E, obviamente, como eu falei aqui, procurar caprichar mais nacionalizações para a gente poder matar esses jogos. Então...